Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Não quero ser a escolhida do Pai Se o anjo de Deus te visita, o que é que você faz? E foi o anjo Gabriel que veio te anunciar A vez cheia de graça, o Senhor contigo estás Não temas, Maria, pois encontrastes A graça diante de Deus Hoje em ti nascerá o rei Cristo Santo Jesus, Filho de Deus Ela disse, eis aqui a serva do Senhor Faça de mim segundo a tua palavra Hoje eu digo, eis-me aqui Eu quero me consagrar a ti Tudo com Jesus E nada sem Maria Minha Mãe Queremos te coroar Te coroamos Te coroamos Revestida de sol Com a lua debaixo dos pés Te coroamos Te coroamos Te coroamos Na cabeça uma coroa É a voz de Deus É a voz de Deus Te coroamos Te coroamos Te coroamos Te coroamos Te coroamos